salve rapaziada hoje a noite e nós tá aqui na oficina porque é rapaziada ó peguei neguinho no fraga olha ali olha isso ó peguei neguinho no fraga em olha não gravou vídeo não comunicou ninguém mas eu gravei vou gravar quer dizer né fala pra galera que você tá fazendo isso é um rapaz o bicho é ligeiro fi oi aqui tá montando 70 taxadinha ainda que eu tô vendo aqui viu você tá na mal você tá na maldade enfim ou você tá com dois espetos na mão cara tá comendo dois espetos mano do céu o cara desmontou 190 a dele trocou a biela não falou para ninguém ficou quietinho na moita falou que eu ia fazer um 050 ali um pistão de 150 é só montar e pinão vou te ficar usando 50 ali aí beleza aí eu tô vendo aqui agora rapaziada ó mano é pistão 70 o bagulho fi o pino até pediu um bico de carro lá para mim emprestado lá no bico do cop não está na maldade quem mano como vai alimentar então vai alimentar igual você aí ó desse jeito vai inventar colocar dois bico lá dois bico rapaziada esse cara hoje rapaziada aproveitei aqui pra gravar esse vídeo aqui eu não sabia que o pino tava montando 70 aqui peguei no fraga daqui a pouco a gente vai fazer uma live aqui rapaziada então é eu não sei quando que esse vídeo vai ser postado pode ser que esse vídeo vai ser postado já seja vai ter vista da live aí eu creio que vocês vai ver a live primeiro desse vídeo mas a gente tá fazendo um churrasquinho aqui vai montar a moto do mike aí ao vivo né eu acho que todo mundo já assistiu aí tá sabendo que mandar um salve aí só pra quem eu não sabia trouxe esse cara não sabe tô suave na nave e ali ó motorzão do mike olha aqui tá meio bagunçado mas tá aqui nativo ó carninha churrasquinho ó ó espetinho pra alimentar os caras não trabalha né agora já é umas 8 horas da noite quase o anu só podia melhor mandar um salve aí neguinho vou mandar daqui amanhã eu ia mandar um salto com carinha lá amanhã lá amanhã lá no amanhã lá no mais lá entendeu só que vai dar para mim não sei então eu vou mandar um salve hoje para ele lá é o meu chefe operou eu amanhã lá para poder ir para lá é mesmo o fabinho lá que lá gente boa ele assiste os vídeos do mike é mesmo assiste os vídeos curte tá aqui a moto aqui ó ó você é semelhante pra não fala pra você se gravou vídeo fazer esse trampo aí eu fiz mas é abusaram muito dos comentários sabe como assim abusaram muitos comentários porque e xingando xingou cê xingou eu oi xingou eu oi xingou eu 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 xinguei nada não Olha essas marcas aqui, Pina Parece que é o no chão, o cabeçote, moço Ó, rapaziada, o cabeçote do Pina Moto injetado, é o cabeçote original, tá, ó É só tirado ali, ó O cabeçote dele ali é só É só igualado Os dutos aqui, ó É tirado o guia, tá, ó É tirado o guia, sim Mas não é cabeçote reaberto Tipo, reabertão Mas a moda do Pina aqui, pra quem não sabe, é remapeada, tá, rapaziada A moda do Pina é remapeada E... Tem um biquinho aqui também, que manda combustível Pra arrebentar, hein, bicho Vai montar hoje, Pina? Até umas 10 horas, tá pronto? Então daqui a pouco eu volto pra fazer esse trem funcionando E mostrar pra galera como ficou esse projetinho 70 aí 70 com 2, 70 seco? Ah, cara, 2 Ele falou que não é com 2 não Mas eu não tô tentando não Ô, não, não, eu vou falar a verdade Ele chamou eu pra trolar você, sabia? É mesmo? É, mas eu vou montar um Pina de 2 na moda do Pina, sem ele saber Não, mano, não montou não Montou original Eu falei, ah, mano, eu tava meio sem tempo de gravar Tinha muita coisa pra gravar Eu não gravei a trollagem Mas montou Pina original aqui Não montou de 2 não E vai continuar anual com a moto, né? Vai continuar anual com a moto, né? Bicho de maria, mano Eu acho que deu alguma coisa errada ali Será que vai dar conta anual? Mas deu alguma coisa errada ali, mano O que vocês caras estão aprontando, mano? Cê tá doido, homem Rapaziada, o cara deu partido na moda do Pina aqui E aí, neguinho, filé? Filé Ó Tá fazendo live aqui ainda, rapaziada Cê tá doido Aí, rapaziada, ó Motinha do Pina aí, ó Pissãozinho 70, o Pina ninguém sabe Cê tá doido? Filé, rapaziada Motinha ficou filé, mano Top, velho Ó o Pina Ei, caraca É, dá uma voltinha, né? Desceu pra dar uma voltinha, né? Na moda do Pina aí Rapaziada, a motinha do Pina ficou chique, hein, bicho Rapaziada, vocês têm uma ideia? Agora é umas 9 horas da noite, moço E nós tá aqui, bicho, ó E aí, pinão Tá contente com o setentinho aí, pinão? Tá da hora, né, meu? Tá da hora, né? Ó o pinão que vai tentar explorar, mano Bonita feita, hein Bonito o giro, né? Bonito o giro Bonito o giro Vai, salve Salve pra 278, o Auto Performance Vai dar uma voltinha Mano, ficou boa a moto Você tá doido Vai, vai dar uma voltinha Ó a cara do Pina, ó a cara do Pina Ó o Pina Ó, ó Rapaz Os caras acabam de montar, mano Acabam de montar a moto O Pina tá doendo O Pina tá chorando ali atrás, galera Ó, vai dar uma voltinha ou não? Ô, Loco Você tá doido? Vai dar uma voltinha, vai dar uma voltinha, neguinho Dá uma voltinha, dá uma voltinha Mas vai dar uma voltinha ali, rapaziada Bom, neguinho vai dar uma volta na motoca aí, rapaziada, ó Vai, vai pra rua, vai pra rua Ó, meu capacete Ó, meu capacete É arrombado Olha lá, ó Ó o Coralão rebaixado aí, moleque Ó, o Coralão tá doendo Aí, quase já virou pra trás, mano Olha, quase que eu dentro do bueiro, bicho O bicho é um saci da misera, meu Mano, olha o meu carro ali, mano Do céu Ó, o Coralão Não tem seguro não, hein Nossa, ele é louco, mano Esse bicho é doido mesmo, rapaziada O bicho é meio abestado, mano Olha lá, o bicho ali, ó Ficou top a motinha? Mano, a motinha do Pina ficou bruta, hein Ó, o comando é nervoso demais, mano O comando é nervoso do bagulho O comando é top, mano Esse comando do Pina faz um ano atrás Você não fez esse comando aqui, esse tipo bruto, mano Filé é do boi? Filé Filé Vamos entrar pra dentro Vamos entrar pra dentro Olha lá, galera, ó Pega ali, fioche, ó Ó, 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 ó Fio, ó Esse é o carro do patrão Olha o carro do funcionário, rapaziada Olha aqui Vocês acham que porra? Você é louco, cachoeiro Olha aqui Ó, esse aqui é funcionário da Autogira, hein Vocês veem como que tá, hein Sabe que o cara ganha bem? Hã? Sabe que o cara ganha bem? Ah, rapaz O carro tá mais bonito que o carro do patrão, bicho Cê tá doido Ó, moto fuçada, moto fuçada Mano, olha a fumaça do churrasco que a gente tá fazendo A fumaça tá comendo surto aqui, rapaziada Oi Cê tá doido O que que vocês acharam do 70 do Pina? Pina? O Dogu ficou louco, mano Mano, e que moto top, Pina? O que que você acha? Dá um salve pra galera aí Top, top, mano Hã? Por quê? É quem montou Você que montou? Ah, não Tô aqui até agora, tô Você que montou? Os caras montaram um 70 sem eu saber aqui, mano Fodando Agradece, vai, tem que agradecer Agradece então, Pina Rapaziada Gostei, gostei da montinha do Pina, mano Bagulho, liga na partida ainda, 70 aqui Mas não tem neutro? Não tem não Vai andar, vai andar, rapaziada Quando for o vídeo cumprido, a gente vai finalizar o vídeo aqui É isso aí, deixa o like aqui no canal Até o próximo vídeo Tchau, tchau, meu irmão Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho